O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, bem próximo à rodoviária de Unaí. Fernanda Assunção Marques, de 20 anos, pilotava uma moto quando bateu em um cavalo de um caminhão. Fernanda faria uma prova na faculdade. A batida foi tão forte que a moça caiu e parou de respirar. Uma médica, que atendia em uma clínica particular em frente ao local, reanimou a vítima, que foi encaminhada para o pronto atendimento de Unaí, em estado gravíssimo. Esse rapaz, que pediu para não ser identificado, viu de perto o acidente. Então, eu estava com o meu carro parado aqui na esquina, onde está aquele carro vermelho, quando a moça veio sentido José Luísa de Jouto, para entrar para cá, e o caminhão já tinha entrado. A moça provavelmente deve ter buscado o freio, não conseguiu, bateu no tanque do caminhão, com a parte direita do corpo, e infelizmente foi jogada para a roda do caminhão. Pelo que você viu, quem estava errado aqui na direção? Eu acho que a moça da moto, porque como o caminhão é grande, e é um veículo que infelizmente invade a outra faixa para virar, acho que ela deveria ter se atentado um pouco mais, porque a visão ali não é restrita. Dá para ver que está virando um caminhão. E como que aconteceu? Ela encostou no caminhão e logo já caiu? Como que foi? A roda chegou a passar por cima dela? Não, a roda não passou por cima dela não, foi muito rápido. Ela bateu no tanque do caminhão e se jogou para a frente do eixo dianteiro do caminhão, do jeito que dá uma impressão que passou, mas não passou, porque o caminhão parou de imediato. Pelo que você viu, pela sua análise, a situação dela foi grave, foi um acidente grave ou não? Foi um acidente grave sim, a pancada foi muito forte, tanto que ela foi jogada para a frente do caminhão, bateu na roda do caminhão, então foi uma pancada muito forte. Para finalizar, qual a sensação de ver um acidente desse assim na sua frente? Ah, é horrível, principalmente quando é motoqueiro, né? A gente sabe que a moto não tem proteção, se fosse um carro, né? Teria condição até de salvar, mas como é moto, não tem proteção de nada, já bate, a pancada já é no corpo, né? Então já é um pouco mais complicado. Fernanda Assunção deu entrada no hospital com hemorragia interna e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas do acidente. O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia para ser ouvido e liberado em seguida.